Já já, vai sair já já o resultado, vem correndo aqui, eu vou chamar Ramon O tal do Piolho caiu, liderança do Barro Duro, Barro Duro é Salvador, Bahia, Brasil É ali do lado de São Cristóvão, do lado da Seasa de Salvador Ramon, o comércio tá fechado, você tá aí junto com a polícia O comércio tá fechado, a informação que chega é o seguinte Toque de recolher, localidade Barro Duro Cadê a foto de Piolho, gente? Eu tô com imagens do nosso drone também agora Não tem ninguém na rua, meu irmão Não tem uma pessoa na rua E a informação também que a polícia, a polícia ainda não apareceu Aí, Ramon, eu disse que tinha polícia, mas eu tô vendo que não tem Então não tem polícia, não tem polícia Cadê você, Ramon? Exatamente, Marcelo, boa tarde pra você e pra todo mundo que chega agora aqui na TV Era Tu, no Alô Juca Não tem polícia na localidade, já circulei junto com meu cinegrafista por toda a região Não tem a presença da polícia militar Comércio completamente fechado Toque de recolher foi decretado a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira Olha aí, comércio completamente fechado Armarinho fechado, barbearia fechada Salão de beleza também fechado Até escola municipal, escola infantil Escola infantil fechada na manhã desta terça-feira O porquê, Marcelo? Porque passaram pente fino no piolho E aí os traficantes da localidade Iraque, aqui no Barro Duro Decretaram toque de recolher E o comércio, obviamente, por medo da represária Atendeu a esse pedido A gente mostra aqui com cautela também Algumas crianças estão passando agora Ó, comércio fechado Até, inclusive, uma borracharia está fechada Não tem toque de recolher O que é isso aqui, minha amiga? Tudo fechado Tá tudo aberto A gente vê a presença, inclusive, do comércio fechado Não teve toque de recolher, não Tá tudo aberto aí, ó Eu gostaria até de saber uma curiosidade A senhora passou, filmou a nossa equipe Tem algum motivo especial? Eu não filmei, não Filmou, que a gente... Meu coisa, eu lhe mostro O problema é que o menino é cria da favela O tal do piolho Entendeu, Marcos? É cria da favela Em respeito, os moradores todos gostam dele aqui Fechou o comércio Então a gente tem aqui um card Inclusive, divulgado aqui no próprio bairro A gente coloca aí na tela, em tela cheia Coloca para o nosso telespectador acompanhar Uma mensagem, inclusive, do tráfico de drogas Dizendo toque de recolher a partir das 10 horas da manhã Desta terça-feira E deve permanecer assim Até o sepultamento do Marcos Conhecido também na localidade como Piolho Ela disse que o comércio não está fechado Obviamente, a gente dá voz e vez a todo mundo aqui, Marcelo Mesmo que com informação contrária Mas você observa, o Mercadinho ali acabou de abrir O Mercadinho acabou de abrir Aqui está fechado também O salão lá na frente está fechado Vem comigo, meu cinegrafista Vem comigo que a gente mostra a realidade Ao vivo Isso aqui é ao vivo São 11 horas e 40 minutos Para o povo ver O povo de Salvador, de toda a Bahia É o 01, né, Marcelo? Acompanhando tudo em tempo real Com duas equipes aqui Imagens aéreas, imagens do chão Outra imagem aqui Outro comércio que acabou de abrir Pessoal, obviamente, tem um pouco de medo Deixa eu até conversar com esse senhor aqui Aqui, já entraram Já entraram O povo tem medo Tem medo e a gente respeita Meu amigo, sem mostrar o rosto O Mercadinho estava fechado até agora Poucas pessoas, obviamente, se escondem E eu entendo, Marcelo Eu respeito Porque a gente sai, o comércio fica aqui Não é verdade? Olha a movimentação ali Um pouco mais à frente Vem comigo, meu cinegrafista Tem um colégio infantil De ensino infantil Também fechado Ramon! Olha a movimentação da rua Completamente vazia Vazia a rua Praticamente abandonada A moça que, inclusive, disse que o comércio não estava fechado O comércio está fechado E a gente observa, inclusive A filmagem que ela fez Quando a gente estava passando Ela estava filmando E não tem problema nenhum Pode filmar Pode mandar mensagem Pode circular O importante é que o povo está vendo a realidade Olha o bazinho aqui fechado Loja também de internet fechada Barbearia aqui também fechada Suposto o toque de recolher Que foi decretado por uma facção criminosa Em decorrência da morte do piolho O Marcos Mas que tem o apelido aqui Na região do Iraque De piolho E a informação, Marcelo É de que o toque de recolher Deveria permanecer Até o sepultamento Tá ok? Pode seguir daí, Marcelo Obviamente por causa da localidade Que a gente está Meu sinal tem um pouco de atraso Tem um pouco também de cortes E a gente tenta Você pode seguir daí Você joga pra cá A gente vai batendo essa bola Porque é preciso mostrar A realidade do povo E aqui no Alojú Que isso acontece Ramon, eu estou sentindo falta Da polícia, rapaz Você está aí Mostrando a verdade A realidade Que não tem uma loja aberta Na verdade Você só mostrou o Mercadinho Que abriu As outras lojas Todas fechadas A mulher disse Que é em respeito ao piolho Imagine Que piolho era querido No barro duro Era querido Aí na Ceasa Salvador Querido Traficante Atenção polícia Cadê a 49? Coronel Ricardo Passos Cadê a Rondesp? Atenção polícia militar Toque de recolher Todo vazio Não tem uma pessoa Na rua, meu irmão Ah, não está tendo toque De recolher Isso aí é o que, então? Isso aí é o que? Você não vê nada Funcionando Aí as lojas fechadas Aí, barbearia Está tudo fechado, pô Mataram piolho Eu quero saber De negócio de piolho, rapaz A polícia tinha que estar aí A polícia tinha que estar aí Estão dizendo que mais tarde, Ramon Vão queimar ônibus aí, viu? Eu estou avisando antes Eu estou avisando antes Estão dizendo que vão tocar fogo em ônibus Na volta do enterro dele Os comparsas Estão agora no enterro Na volta Vão meter gasolina no buzu, Ramon É essa informação que vai chegando Também pra gente, Marcelo E, obviamente, a gente vai atualizando Junto a própria população População revoltada A escola aqui Escola municipal Ou escola raio de sol Não é escola municipal, não Só pra deixar a informação precisa Não está funcionando Tudo bom, minha amiga? A senhora moradora da localidade Está com medo de circular por aqui? Eu não Está de boa, né? Estamos de boa Mas a senhora soube do toque de recolher Eu não Está trabalhando, ela disse Mas olha aqui, Marcelo Tudo fechado Essa é a realidade Você está vendo? Contra fatos Não tem como contradizer A reportagem Está tudo fechado Você está vendo alguma coisa aberta aí? Não tem Começa fechado E, eu repito Não tem a presença da polícia militar Aqui na localidade A equipe de reportagem está no local Mostrando tudo ao vivo na TV Aratu E até o momento Não tem a presença da polícia militar O comerciante lá da frente Perguntou Meu Deus Será que eles vão tocar fogo aqui? Vou tirar meu carro E tirou o carro Do meio da rua Porque ficou com medo Ramon Se toca um fogo no guzu Ramon Eu estou preocupado com você aí, pô Estou preocupado com você É melhor você entrar no carro Da TV Aratu É melhor você embarcar e sair daí Estão dizendo que já estão voltando do enterro Chegou informação pra mim aqui agora Estão voltando do cemitério E vão tocar terror aí, rapaz É melhor você sair que é perigoso Eu estou com imagem do drone também do Juca Imagens do nosso drone Pouquíssimas pessoas passando pela rua Está tudo fechado E eu não estou vendo a polícia militar aí Eu não estou vendo ninguém da tropa Cadê a polícia? Cadê a 49? Cadê a Rondesp? Cadê o efetivo? Então, Ramon É melhor você cair fora Daqui a pouco podem passar aí E a gente sabe o que pode acontecer Esses caras são covardes, velho Esses caras são covardes Vai embarcando aí Fica na entrada da rua Quando a polícia entrar Você vai atrás Aí é perigoso É, lembrando que a gente já tem mais de uma hora Aqui na localidade E não tem uma viatura circulando Não é nem parada fazendo intensificação No policiamento, não Nem circulando a viatura está E a gente clama para que o pior não aconteça Porque se esse ônibus foi incendiado, né A informação de um possível incêndio é um ônibus Já tem helicóptero circulando aqui Sobrevoando a área? Será que é da própria polícia militar? Não, está um pouco distante, não é não Chegou uma viatura, imagine um helicóptero, né Mais uma vez a gente cobra aí a presença Até a igreja fechou, viu Igreja fechada, barbearia aqui Galera que estava querendo curtir o feriadão Com grau, dar aquele corte no cabelo Não vai ser possível Está vendo alguém no campo? Não tem No parquinho, também esqueça Mas tem um carro circulando Todo lacrado, inclusive Provavelmente de algum empresário Pouquíssimas pessoas circulando aqui na região do Barro Duro Mas a equipe de reportagem entrou no local Mas a polícia ainda não entrou no local Poucos comércios abrem agora Porque a determinação de que o comércio A partir das 10 horas da manhã Fosse fechado Encerrado E tem a informação, né Marcelo? Que era para ser encerrado E ficar fechado até a próxima quinta-feira Esse é o comunicado que circula aí nas redes sociais Tá? Esse é o comunicado que circula nas redes sociais A gente tem a imagem, inclusive, de um card Coloca aí, Wilton, por favor Olha, a partir das 10 horas da manhã desta terça-feira Tudo fechado Só abrir depois do sepultamento A outra nota diz Luto Nota de pesar Em respeito ao nosso irmão Marcos Conhecido como Piolho A comunidade do Iraque decreta luto de 4 dias Até quinta-feira Nada de som na localidade Feriadão Quarta-feira Sem som E o comércio segue fechado Prejuízo, hein? Prejuízo para o comércio Que queria fazer aquela moeda, né? Fazer aquele corre justamente para o feriado de amanhã E não vai conseguir, né? Poucos, poucos, poucos Contrariam a determinação desses criminosos A gente tem imagens aéreas Amor Imagens aéreas aí da nossa equipe Meio dia Você pega aqui Cansei, viu? Olha a paletada que a gente deu Vou falar no popular A paletada que a gente deu Eu e meu cinegrafista Você viu uma viatura passando? Você viu a perícia passando? Nada Não passa ninguém Até o cavalo passa Com a cebola ali Meu amigo está de boa Mas não passa uma viatura Não passa nada Vai entrar uma van aqui Provavelmente também desse transporte Que acontece de forma não convencional, né? Está indo para onde aí, irmãozinho? Jardim Campo Verde Jardim Campo Verde É a forma também de ganhar dinheiro Já que os ônibus também não circulam aqui dentro Estão com medo os rodoviários De pararem lá na entrada, tá? Pararem lá na entrada Vai prestando atenção aí ao vivo Bora, meu irmão, tudo bom? Porque já tem a movimentação, inclusive, de várias motos Possivelmente a informação que chega aqui no WhatsApp Olheiros desta facção Já estão circulando aqui Para dar o canal Olha, a Juca está no terreno Juca está escaldando Mostrando a realidade Cuidado É a informação que a gente vai recebendo também No nosso WhatsApp Bora um pouco mais para cá Mais paletada foi boa, viu? E nada da nossa segurança ser reforçada com a Polícia Militar O outro bar acaba de abrir aqui É um depósito, né? O depósito acaba de abrir Está sem aula hoje também, né? Aí, a criancinha dizendo Hoje não teve aula por quê? Teve aula para ninguém Você ouviu, né, Marcelo? A criança está dizendo Hoje não teve aula para ninguém Outra parte aqui do comércio Olha o quanto a gente já mostrou Aqui também não tem A criança mesmo disse O bicho está pegando Outra acabou de passar aqui E dizer Olha, está barril, viu? Está barril a situação Aqui do Barro Duro Essa é a realidade, meus irmãos Essa é a realidade E obviamente que é a realidade do povo, Marcelo A gente mostra ao vivo na TV Aratu Vou fazer o seguinte Vou passar para você A gente vai deslocar para mostrar a frente O acumulado também de pessoas Na frente aqui do Barro Duro Na entrada do Barro Duro Que é Salvador Da capital baiana Do outro lado tem a CEASA de Simões Filho Ao lado tem a CEASA de Salvador E até o momento Nada de polícia Mostra a rua deserta, Nonato Ramon! Quatro pessoas passando Praticamente meio dia A situação é séria Ramon está nessa localidade Barro Duro Não tem uma viatura Eu estou vendo o motoqueiro Passar aí, velho Eu estou pedindo Saia daí Essa localidade é perigosíssima Aí, aí tem fuzil Aí, aí tem muitas armas Muitas armas Então saia daí, Ramon Procure um local, um abrigo Você não vê uma viatura É o retrato da nossa segurança Eu estou aqui há quanto tempo Pedindo policiamento Você não vê uma viatura Se eu estou pedindo aqui Imagine o morador, meu irmão De noite Imagine o morador Então é isso aí que acontece em Salvador Não tem efetivo Não tem efetivo A verdade é essa Às vezes apenas uma viatura Por companhia Às vezes só tem uma viatura Rodando por companhia E eles estão dizendo Está chegando para mim aqui No Instagram do Arroba Lojuca Estão dizendo que vão tocar fogo Em Buzú Na entrada da Seasa Hoje à tarde Então o retrato é esse daí Mas eu estou aqui para chamar atenção Para falar, para gritar E para pedir policiamento, Ramon O que foi que houve? Exatamente Policiamento precisa reforçado Só para você entender O nosso telespectador Que está chegando agora Aí está se perguntando Quem é Piolho? Quem é esse tal de Piolho, rapaz? Piolho seria um traficante Perigosíssimo aqui na localidade Que teria sido morto ontem Em confronto com a polícia militar Com a viatura da Rondés Bateu de frente Houve a troca de tiros Piolho foi levado para a unidade de saúde Não resistiu aos ferimentos E veio a óbito Sepultamento acontece hoje Sepultamento acontece hoje A nossa produção já entrou em contato Com a polícia civil Aguardando a nota Um posicionamento oficial A mesma coisa Para a polícia militar Até o momento Não há um posicionamento oficial Da polícia militar Por parte do departamento De comunicação social Que é o DSS Marcelo Eu quero que você saia daí Aí é perigoso Aí é um ponto de salvador Aí o pau come Os caras estão fortemente armados Quando a Rondéspia entra aí É recebida a tiros A Rondéspia Quando a Rondéspia chega aí É recebida a tiros Então caia fora daí Barro duro Casinha residencial Coração de Maria Os traficantes Estão tocando terror O povo mandando aqui pra mim É o povo mandando Toda essa área É carente de policiamento Juca Nós moramos aí Estamos pedindo socorro 95% é que moram São pessoas de bem São trabalhadores Pessoas de bem Mas tem o tráfico De drogas O tráfico Tá desse jeito Eles estão dizendo Que vão tocar fogo Em Buzú Estão dizendo Que vão tocar fogo Porque esse piolho Bota a imagem pra mim De piolho Diz que esse piolho Era querido Na comunidade Querido Imagine Querido na comunidade A gente amava piolho Juca Pronto Agora ele vai pro inferno Vai ficar do lado do demônio Lá no inferno Vários e vários homicídios Suspeito de vários e vários homicídios Eu tô com imagens ao vivo É o drone do Juca É o drone do Juca Sobrevoando Agora A região aí do Barro Duro Ceazinha Juca No residencial Coração de Maria Que fica aí ao lado Eles estão ficando armados Na entrada do condomínio Eu não tenho rabo preso com ninguém Estão dormindo no chão Não estão ganhando diária Querem voltar pro interior A história é essa Estão tomando aperto aqui De comandante E o pior de tudo Irmão Dormindo no chão Que nem cachorro Então eu vou cobrar Então eu vou cobrar isso aí Eu já tô com a imagem Do alojamento Dos policiais Que estão aqui Na operação Horus Secretário Tem que dar assistência A polícia Os caras saíram do interior Estão dormindo no chão Não estão ganhando diária Longe da família Ramon tá agora ao vivo Quadragés e Manon Na companhia Apareceu ou não apareceu? A PM apareceu ou não? Cadê ele? O que foi que teve aí gente? Pelo amor de Deus O que foi que teve aí com o Ramon? O que foi que teve com o Ramon aí rapaz? É isso Marcelo A gente continua acompanhando aqui Nossa equipe vai deslocar Nossa equipe vai deslocar O terreno já tá perigoso Terreno já tá perigoso As informações que vão chegando Que os olheiros estão circulando aqui Toda hora um passa Tira foto Manda pra um Manda pra outro Ele tá chegando mensagem aí Nossa equipe já já desloca E até agora a polícia ainda não chegou A gente tem drone também Com imagem aérea Mostrando o vazio na rua O abandono Já estão chamando aqui a localidade De Barro Duro Fantasma Porque as pessoas não circulam Praticamente ninguém na rua Na parte mais acima Aqui na parte onde a gente está Que é logo no início Tem a residência Os condomínios ficam aqui A gente até vê dois Três gatos pingados Mas lá em cima Na região superior Não tem ninguém Olha a imagem aérea aí Agora tem essas moças aqui Que passam assinando Estão assistindo a Lojuca Também pelo celular Através do Youtube E vão assinando Já sabe do que a gente Tá falando Mas tem vergonha Tem medo de falar Tem medo de represária Olha lá Um ônibus escolar Passando agora Pouquíssimas pessoas Dentro do ônibus Olha aí Nonato Mostra aí Quantas pessoas Tem dentro de um ônibus escolar Nesse horário Não teve aula Praticamente nas escolas Aqui da localidade Isso aqui é ônibus De localidade Mais afastado Onde a escola Fica também Mais afastada Tinham cinco pessoas Dentro de um ônibus escolar Teve aula Não teve aula A própria criancinha Falou Não teve aula Mandaram suspender a aula E no colégio particular Um pouco mais à frente A gente mostrou também Colégio fechado Vou fazer o seguinte Nossa equipe tá deslocando Tá indo pra parte da frente Aguardando também A chegada Da 49ª Compa Independente Que até o momento Não chegou Ontem Ontem Teve a presença Da Rondesp aqui Nessa troca de tiros O piolho rodou Deu ruim pro piolho O sepultamento Tá acontecendo agora Marcelo E a determinação É de toque De recolher Na região do Barro Duro Que é em Salvador Salvador Capital baiana Em frente a Seasa Lugar extremamente movimentado Outro ônibus escolar Esse Com cerca de 10 criancinhas Que estudam em Unidades escolares Mais afastadas Aqui do Barro Duro Aqui na região Da Seasa Seasa de Salvador Deixando muito claro Marcelo Bora comigo Bora comigo Nonato Bora pegar a nossa viatura Já que a viatura Da polícia não chega A gente vai pegar a nossa viatura E cair fora Pra outra região Aqui pra mostrar também Essa situação A gente mostra a realidade do povo Criança tudo voltando pra casa Deu meio dia Fala volta Não vai ter aula hoje Nosso drone também mostrando Imagem aérea aqui da região E a gente vai Agora se deslocando Mostrando também Tudo que acontece Em tempo real Aqui em Salvador Região metropolitana É a realidade do povo É a realidade do povo Que a gente vai mostrando Aqui na TV Aratu Bora 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 lá Bora lá Bora lá Marcelo Vai acompanhando a gente aí também Você segue daí A gente vai nesse bate bola Atenção A região aqui A parte Alguém liga pro secretário Marcelo Werner Passa pra ele o que tá acontecendo Eu tenho certeza que ele não sabe Porque Marcelo Werner O secretário de segurança É um cara operacional E tem coisa que não chega pra ele Ele tem que resolver muitos problemas Avisa ele aí Que não tem policiamento No barro duro Avisa ele Que a qualquer momento Vão tocar fogo em ônibus Avisa ele Que a população Tá pedindo a presença da PM Mas a população não pode me dar entrevista Se falar morre Se falar morre Quem tá falando aqui sou eu Ramon que tá no local Eu tô mandando o Ramon sair daí Eu tô mandando o Ramon sair Fica na entrada do bairro Ramon Se passar uma viatura Você vai atrás Mas é isso que tá acontecendo Ainda tá tendo um negócio De uma operação Horus E os policiais Tão dormindo no chão E eles não podem falar Não podem reivindicar Eu posso Policial do interior da Bahia Tá dormindo no chão Nem diária tá ganhando Ramon tá saindo agora aí Do barro duro Vai pegar um abrigo Vai buscar um abrigo Com segurança aí Porque Tá tendo um toque de recolher O tal do piolho morreu E a turma tá saindo agora Do enterro Do cemitério E eles estão dizendo No whatsapp Eu tenho acesso aqui Um colaborador meu Vamos tocar fogo aí E eu não quero nem saber É daquele jeitão É o que tão dizendo aqui Eu tô com a imagem do drone rapaz Bota a imagem do drone pra mim Você não vê ninguém na rua Você não vê uma pessoa na rua É um ou outro corajoso Ramon tá onde Ramon? Você saiu já daí? Saia daí velho Já saí sim Marcelo Agora a gente tá aqui Em outra região A gente já deslocou um pouco Na parte da frente Da frente Mostra o outro lado Nonato Enquanto eu vou Posicionando aqui Tô sem retorno Tá Michelle? Configura isso aí pra mim Por favor Que a gente precisa Continuar com esse assunto Ao vivo aqui no Alojuca Olha a parte da frente Movimentação intensa Na região da Seasa Movimentação intensa Na região da Seasa Já consegui me conectar aqui Viu Marcelo? Pode falar Agora aqui na entrada Nada funciona O toque de recolher A partir daqui Aqui em diante É o barro duro Você viu alguma coisa Funcionando? Nada Nada funcionando Olha aqui as casinhas Olha aqui as casinhas A gente recebeu a mensagem Dizendo que também O bicho pega Aqui as casinhas Obviamente que 90% São pessoas de bem Trabalhadores Pessoas honestas Mas existe Claro O tráfico de drogas Presente Existe claro Pessoas Com intenção Tudo bem Tudo bem Né? São corajosos Para isso Mas eu estou pedindo É a polícia aí Eu estou pedindo A população está pedindo Não tem uma viatura Não tem uma viatura Na área Atenção Secretaria de Segurança Pública Vocês precisam Dessa assistência Ao povo aí Vocês precisam Garantir a segurança Do cidadão de bem Não tem Rondesp na área Cadê o batalhão de choque? Cadê o batalhão de choque? Que eu não estou vendo Na rua Cadê o batalhão gêmeos? Estou vendo ninguém Na rua aí, velho Ah, Juca Não é toque de recolher A mulher disse Não é toque de recolher, não É porque a gente gostava De piolho É? Gostava de Olha o piolho aí Olha o piolho aí A partir de 10 da manhã Dessa terça Tudo fechado Pronto, aí Isso pra mim É toque de recolher Eu aprendi com isso aí Toque de recolher A partir do momento Que o tráfico Manda fechar O comércio É toque de recolher sim É toque de recolher sim E o povo está aqui Me mandando mensagem O povo está revoltado O povo está aqui Revoltado Como é que pode, Juca? Como é que pode? Marcelo O que foi que houve aí, Ramon? Chega informação agora Aqui pra gente Você lembra de um caso De um comerciante O Jefferson Que morreu Foi executado em julho Deixe ano Aqui na localidade Chega informação Que o piolho Estaria por trás Também da morte Desse comerciante Esse piolho Que foi morto ontem Em confronto com a polícia militar Seria o responsável Por mandar matar O Jefferson Um comerciante Aquele caso Que supostamente A polícia Teria recebido propina De um comerciante Logo depois Esse comerciante Foi morto Pois bem Informação que vai chegando Aqui É de que Esse tal do piolho Foi o responsável Por mandar matar O Jefferson E dizer Ele colocou aí Nos grupos da comunidade Que foram os próprios policiais No mesmo dia Os traficantes Espalharam a notícia falsa Dizendo que o Jefferson Era informante da polícia Tá A família de Jefferson Inclusive Foi expulsa aqui Da localidade Informação que eu recebo agora Em tempo real Aqui no Alojuca Que a família do Jefferson Foi expulsa aqui Da localidade Tomaram tudo Que era da família Desse Jefferson O comerciante Que foi morto Em julho Deixe ano Inclusive Colocaram Membros da família Do Jefferson No grupo Dos traficantes Aqui Pra colocar o terror Dizer Ó Se abrir a boca Eu vou matar vocês também Tá Até o momento A gente aguarda Um posicionamento É Um posicionamento Da polícia militar Da polícia civil O terreno realmente Vai ficando Muito complicado Muito difícil Outras mensagens Vão chegando aqui Traf Já tá avisado Que a equipe do Juca Tá aqui Tá todo mundo se escondendo É a mensagem Que eu recebo aqui Mensagem De moradores Olha Eles já estão aí Tocando terror Aqui em cima Nosso drone Vai circular agora Na parte de cima Viu Drone agora Circulando agora Por favor Viu minha produção Na parte de cima É pra segurança É pra segurança De todo mundo Estamos recebendo Mensagens aqui Falando sobre Os traficantes Marcelo Pelo amor de Deus Me diga uma coisa A polícia militar Vai chegar quando Aqui A gente tem quanto tempo Ao ouvir Tem mais de uma hora Aqui Mais de uma hora Eu e meu cinegrafista Presentes Aqui na localidade Do Barro Dura E não chegou Uma viatura Da polícia militar Vai esperar O pior acontecer Pra chegar Pra chegar Uma viatura Pra chegar Um Um A gente Estamos aguardando A gente clama Ao vivo Na TV Eratu A presença Da polícia militar Tem polícia militar No local Ramon Você se pergunta Não Não tem E eu lhe respondo Não tem Eu devolvo pra você Marcelo Olha Já já eu volto Já já eu volto Vai chegando outra informação Pera aí Marcelo Já já eu volto Olha Cuidado velho Tá chegando Muita informação Pra mim Eu vou passar As informações Agora ao vivo No nosso Instagram Arroba Alô Juca Não para de chover Informação do povo Juca Piolho Matou Comerciante Jefferson Sobrinho Ramon Até falou disso Eu tenho imagem De Jefferson Aqui Tá lembrado Desse crime Até falaram Foi polícia Foi polícia Que matou Foi polícia Não Quem matou Quem matou Jefferson Foi o traficante Piolho Que morreu agora Bota pra mim A imagem de Jefferson Aí a foto dele Eu tenho imagem De Jefferson Aí A gente vai pegar A imagem de Jefferson Tá chovendo Informação Aqui Juca Tô em casa Nervosa Tira Ramon Daí Já mandei sair Já saiu de lá Juca Os caras vão chegar Tocando terror Depois do enterro Eu tô avisando Velho Eu tô aqui avisando Eu tô aqui avisando Olha Essa situação de momento A rua tá deserta Eu tô com imagem aí Do drone Sobrevoando A parte de dentro Mais Onde o pau come Não tem ninguém Olha Juca É Esse tal do piolho Ele batia Nas mulheres Tá aqui Uma mensagem O tal do piolho Batia nas mulheres Batia nas mulheres Do bairro E tocava terror O pessoal tá dizendo aqui Vamos chamar a imagem De Jefferson Sobrinho Jefferson Esse daí Jefferson Sobrinho Foi assassinado Em julho Desse ano Julho Julho Ele tinha um depósito De bebidas E a informação Que ele foi vítima Na verdade No dia 25 de junho 25 de junho Ele foi assassinado Aí Na Ceasa Até falaram Que policiais Teriam matado ele Tudo mentira Tudo mentira Ficou comprovado Que o tal do piolho Que matou O tal do piolho Que matou O comerciante Jefferson Esse daí O piolho Então é isso Que a gente tá acompanhando Não tem policiamento Não tem ninguém aí O povo tá falando o que aí?